Oi galerinha, tudo bom? Então, hoje eu vim falar para vocês de um artista que com certeza todo mundo conhece. Eu vou até desafiar vocês a fazerem uma pesquisa. Perguntem por aí para as pessoas dizerem o nome de três artistas conhecidos. Com certeza o nome dele estará nessa lista. Pablo Picasso. Gente, Pablo Picasso, ele produziu muito durante a vida dele inteira. Ele, desde os oito anos, ele aprendeu a desenhar e pintar com o pai e desenhava e pintava muito bem. Viveu até os 92 anos produzindo. Ele produziu muita coisa em vida e ele foi um artista que fez sucesso também. O que geralmente na época dele era um pouco difícil, porque esses artistas da época dele, eles estavam vivendo um momento de transição na arte. E Picasso foi muito inovador. Foi ele, na verdade, que criou um movimento também muito conhecido na história da arte. Na verdade, ele foi o cofundador do cubismo. E o cubismo, gente, o cubismo tem uma característica muito interessante, que é o seguinte. Eles começaram a pensar assim, por que que eu tenho que desenhar numa tela bidimensional, né? Como que eu vou fazer para desenhar numa tela bidimensional algo que é tridimensional, né? Porque até então, o que que era uma pintura? Na verdade, a gente pensava numa pintura que representasse as coisas tal como elas são na vida real, como a gente enxerga, que tem profundidade, perspectiva, que a gente consegue ver a dimensão. E Picasso falou assim, gente, eu vou fazer o seguinte, como é que eu vou fazer para pintar algo que é tridimensional numa tela bidimensional? E ele começou a fazer uma experiência de pintar as coisas de vários ângulos, por exemplo, vou falar do rosto humano, por exemplo, né? Era como se ele pegasse o rosto humano e desenhasse ele visto não só de frente, mas visto de lado, né? De perfil, visto assim de vários ângulos, olhando para cá, para lá, para lá. E ele misturava esses vários ângulos numa tela só. Bom, e a minha proposta, né, para vocês hoje é que a gente conheça um pouquinho mais sobre o Picasso e no final a gente faça uma atividade inspirada na obra dele, tá? Picasso, além de pintor, foi desenhista, gravador, faz esculturas, ilustrações, fez cenários para teatro, pintou inúmeras obras famosas como Guernica. A principal obra dele, que é o marco do início do cubismo, é Moselle de l'Avion. E uma outra curiosidade dele é que ele tinha um nome, gente, enorme, que eu vou colocar aqui para vocês o nome dele, ó, porque ninguém merece gravar esse nome todo. Como eu já falei, o pai dele era pintor, né, ensinou ele a desenhar e quando o pai percebeu que ele era muito melhor do que o pai, né, o pai percebeu que o filho, no caso, o filho superou o mestre, o pai parou de desenhar e pintar e passou só da aula de teoria nas escolas de arte. Isso é uma curiosidade interessante sobre o Picasso. O Picasso nasceu na Espanha, mas depois foi para a França, que era um berço na época de cultura. E é até hoje, né, gente? Você vai para Paris, tem uma infinidade de coisas culturais para a gente conhecer, que eu acho que não acaba nunca. Bom, então a minha proposta é a seguinte, vocês vão pegar papéis pequenininhos, pode ser assim, deixa eu ver, 10 por 15, 10 por 10, 20 por 20, em cada pedacinho desse vocês vão desenhar um pedaço do corpo, do nosso corpo, do nosso rosto, na verdade. Aí, ó, o nariz, olho, boca, orelha, né? Eu quero que vocês façam assim, separadamente e de vários ângulos. Nariz de perfil, nariz de frente, olho de frente, olho de lateral. E aí, depois, vocês vão montar uma obra, vão fazer uma colagem, que eu vou colocar aqui uns exemplos para vocês, de obras que os meus alunos fizeram, para vocês se inspirarem. E vocês vão ter um resultado parecido com as obras cubistas de Picasso. Gente, dá para falar muitas coisas sobre o Picasso, mas como eu não quero fazer um vídeo longo hoje, eu vou encerrar por aqui e vou deixar aqui no final do vídeo várias obras do Picasso para vocês conhecerem. E depois eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre ele e dando outras propostas artísticas sobre ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado para saber um pouquinho sobre a vida de Picasso, tá bom? Um beijo, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!